E aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo aqui, nessa mangueira que eu já mostrei lá antes, sobre a poda, né? Então hoje eu vou estar fazendo aqui a retirada de galhos, ela saiu 6 galhos, sendo que no caso dessa aqui, eu vou estar deixando 5 galhos, porque esses 4 que saíram abaixo aqui, eles saíram todos em direções opostas, né? E tem esse outro do centro, eu não vou estar tirando ele, porque eu vou deixar ele aqui para me fazer a poda depois que ele crescer, né? Então vai, além desses galhos que saíram aqui nessa altura, esses galhos laterais, né? Depois que eu podar do meio aqui, vai sair mais galhos laterais também, acima. Então vai ficar como uma mangueira de dois andares. Aí eu vou fazer isso. Vou retirar só esse aqui, que é o mais fraquinho. Eu vou deixar 4 mais o do centro. Eu vou retirar ele com a mão mesmo, porque ele está novo ainda. E eu acredito muito que vai dar certo, viu? Essa poda assim, esses galhos dessa forma. Eles estão um pouco assim para cima ainda, mas quando eles for crescendo mais, eles vão baixando um pouco. Aí vai ficar uma parte de galhos nessa altura, e outra mais ou menos dessa altura, assim, que é porque esse aqui, né? O do centro, ele vai crescendo. Aí eu vou fazer a poda dele normal também, junto com os outros. Então vai ficar aí uma mangueira de dois andares. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Então é isso, galera. Deixa seu like aí, para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos.